Gente! Olha isso! Olha isso, galera! A Angeslendrina com a Angeline por causa do TED! Olha isso! Gente, não é possível! Angeline e Angeslendrina! Olha isso! Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador! Bem assustador mesmo pra vocês, gente! A situação já não começou muito boa e hoje a gente ainda vem aqui com uma experiência que não vai ser nada fácil, gente! Gente, eu ouvi que nessa versão de Granny, se a gente colocar o livro no lugar do livro e o TED no lugar do livro, a Granny, a Eslendrina encontra a Angeline, galera! É isso mesmo! Galera, eu já vou deixando de palavra secreta! Ah, gente, não é possível! Encontro, belezinha! E as primeiras pessoas a comentarem, encontro, vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou o encontro? Bora pro game! Galera, antes de promover esse encontro, a primeira coisa que eu quero fazer é arrumar uma... Ah, aí sim! É arrumar uma forma... Não tô vendo ela, hein? De matar... Ah! O que que tá acontecendo comigo, gente? Sério! É arrumar uma forma de matar a Granny! Por quê? Porque a gente vai ter que... Gente, duas vidas! Que vergonha! Duas vidas em três minutos! A gente vai ter que levar o TED pra onde fica o livro e o livro pra onde fica o livro e colocar os dois praticamente juntos Então, assim, a situação não vai ser fácil A gente tem que estar com a Granny morta... Ó, o livro tá ali? Não! É rodinha! A gente tem que estar com a Granny morta pra facilitar a nossa situação Então, a primeira coisa que eu tô tentando fazer é... Ai, meu pai, que dia tá vindo! É pegar a parte da arma Como vocês tão vendo Esse não é o Granny 1.8, tá? Eu acho que é 1.7, beleza? Mas... Esse encontro não pode ser feito no 1.8 Não sei porquê Só funcionaria no 1.7, beleza? Bora lá, gente! O que que eu vou fazer? Eu vou... Pegar aqui aquela chave que a gente deixou Aqui, ó... Mãe, mãe... Mãezinha, mãeezinha! Mãezinha, mãeezinha! Beleza, eu vou chamar ela lá pro outro lado, gente Que a situação tá boa, não Eu vou pegar a chave do carro, né? Que eu acho que pode nos dar a chave das armas Matar a Granny, deixar o TED já na sagacidade Deixar o livro na sagacidade E ver se a gente vai ter realmente Esse encontro de... Por que que eu trouxe isso, gente? De Angeline com Islendrina e vice-versa, beleza? Colocando o livro e o TED no lugar do livro Não é pra colocar o TED no berço A gente vai colocar o livro e o TED no lugar do livro Fechou? Bora lá! E vamos ver se essa situação vai firmar Se vai dar certo O Picles roncou até Acho que ele tá achando que não vai dar certo, não Ele falou Não, vai! Vocês ouviram? O Picles, ele dá muitos ronquinhos dormindo, gente É muito fofo Vamos lá! Vamos ver aqui Eu tô nervosa, sabe? Opa! 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 Eita! Barulho, barulho, barulho Barulho, chave de las armas As chaves de arminhas Ok Vou matar a Granny E já vou deixar tudo agilizado Eu não vi onde tá o livro, hein, gente Eu não vi onde tá o livro E não sei quanto tempo a Granny vai ficar morta Eu acho que é só um minuto Mas vamos lá Eu já vou Eita, cadê Cruz Bowl, gente? Ah, mas tá muito doida essa senhora Minha barriga fazendo barulho Gente, eu sempre na hora do almoço, né? Vamos lá Matar a Granny Deixar o Ted na sagacidade Ai, gente, será que vai dar certo? E aí, depois A gente pode tentar Colocar o Ted no berço E ver se vai acontecer alguma coisa diferente Né? Vamos ver Minha barriga tá falando aqui um monte Eu tô nervosa Não sei se essa situação vai ser boa Se vai ser ruim Se realmente vai se encontrar Angelina com a Slendrina E o que que acontece depois Se a gente pôr o Ted no berço É uma confusão Cadê ela, gente? Aqui eu fiz barulho, hein Eu fiz Ela tava me pegando um monte Agora que eu tô com a arma Ela não quer me pegar? Ah, dona Granny Por favor, né? Beleza, gente Agora a gente tem que correr Correr um minuto Pra pegar Ted Pegar livro Deixar tudo pronto Na sagacidade Na sagacidade Ó, vamos lá Vamos lá Ai, meu pai do céu Armadilha Ai, eu sabia Vem, vem, vem Já deve ter dado um minuto Há muitos minutos, né? Mas tudo bem Vamos lá Vou deixar aqui Vou já abrir Vou pegar livro Ah Eu esqueço Que a Granny antiga, gente Lasqueira Cadê esse livro lascado, gente? Cadê esse livro Tão lascado? Ali é rodinha Eu tô com medo, gente O que que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo lá Vou voltar Matar a Granny de novo E aí sim a gente tenta, tá? Que eu tô com medo Da Granny chegar Bem no meio da experiência E estragar tudo Ó lá, ó Com certeza Isso vai acontecer Então o que que eu vou fazer? Deixar a Teddy Ah! Ó lá, ó Aí o que que acontece? O Teddy volta, gente Ai, ninguém merece Eu já tô ficando com raiva Último dia? Eita Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamos lá O nervosismo tá grande Minha barriga tá até fazendo borbulhas Ela tá vindo Agora vai, hein? Porque o livro já tá lá Na sagacidade pertinho O Teddy, ó A gente tem um minuto O Teddy Tá aqui na minha mão Eu acho que vai dar certo Vai! Trouxa, trouxa Mil vezes trouxa Então é primeiro o livro E depois o Teddy, tá? E depois a gente vai levar o Teddy Calma, vou deixar o Teddy pertinho Primeiro o livro Ó, apareceu a Angeline Certo Ok Agora O Teddy Será que vai dar certo? Não foi certinho em cima Não foi certinho de novo Ai, meu pai do céu O Green vai chegar assim Agora vai Será que vai? Gente! Olha isso! Olha isso, galera! A Angeslendrina Com a Angeline Por causa do Teddy Olha isso! Gente, não é possível Angeline E a Islendrina Olha isso! Gente, vamos ver de perto Olha a Islendrina E a Angeline, galera Olha isso! Surgiu simplesmente A Islendrina Tá, e agora Se eu levar esse Teddy lá pra cima Porque daqui a pouco A Granny vai acordar Eu vou fazer ela abrir ali pra mim E ver se a Islendrina Vai aparecer lá Tô com medo Tô com medo dela vir Tô com medo dela vir Minha ideia É fazer aquele esquema Pra ela Abrir pra gente E aí E aí a gente E aí a gente vai tentar jogar Eita, não deu certo O Teddy que tá lá embaixo Aqui no berço E ver se vai aparecer Outra Islendrina Ok? Vamos ver se ela vai abrir Abriu, 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 abriu Abriu Quando ela estiver descendo A gente chama ela aqui pra cima E desce por aqui Mata ela E tenta fazer o esquema Beleza? Tô nervosa Gente Será que a Islendrina ainda tá lá com a Angeline? Gente, reencontro total Das bestes Mãe e filha Meu pai do céu Vai, 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 vai A minha ideia agora É Descer aqui Pegar A chave das armas Matar A Granny de novo Levar O Teddy pro berço E ver o que que vai acontecer Beleza? Gente, que doideira Tô nervosa Tô nervosa Cês também estão? Isso foi muito surreal, hein? Isso foi muito surreal, galera Ó, Crassball Vai, vai Pega Pega Vem, 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 vem Vem quente que eu tô fervendo, cara Vem, querida Eu não vou dar mole Já fiz o barulho que era pra fazer Ela tem que vir pra cá Vem, Granny Que a gente precisa conseguir fazer isso, gente Será que ela não vai vir? Então vamos lá, de novo Vem, vem, vem Beleza Vamos lá Ai, meu Deus Armadilhas Vai dar tempo Vai dar tempo A gente tem um minuto Pra pegar o Teddy de lá E levar pro berço Vamos ver se a Eslendrina Ainda tá aqui Ainda tá, hein? Ainda tá rolando o encontro, hein? Ainda tá rolando o encontro de Eslendrina Vamos lá Vamos lá Vamos ver se voltar Se... Ai, meu Deus Meu Deus, eu esqueço Minha Nossa Senhorinha Meu Deusinho Meu Deusinho Vamos, vamos, vamos E aí a gente volta Vamos ver se ela vai continuar aqui Ficar aqui pra todo eterno sempre Igual lá de baixo Não, sumiu Sumiu A Granny já tá vindo Que eu tô ouvindo o barulhinho dela Lá embaixo Ai, ela abriu Foi aqui, ó Vamos ver aqui Gente, ainda tá aqui, ó Aqui, ó Caiu Meu Deus, Eslendrina Deixa eu te ajudar Meu Deus Eu empurrei ela Ela desmaiou Porque isso é um mod, né, galera? É um mod incrível Onde a gente consegue Teletransportar Eslendrina E eu espero que vocês Tenham gostado demais Então, galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game